E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Grim Fandango, diretamente de onde paramos. Vamos agora entrar aqui do lado e ao cassino. Vamos falar com ele então. A casa é sua, não é? Bem, vamos ver. Ah, certo, o que você está fazendo aqui? Então o que você está fazendo aqui? Eu não disse para você não voltar enquanto não pagasse sua conta do bar? Oh não, eles me chutaram da pista de gatos por estar imprimindo bilhetes de aposta falsificados. Então agora preciso vir aqui, Manny. O que eu adoro, eu adoro. Por que você não está nas roletas? Por que você não está nas roletas? Ah, roleta para viúvas solitárias e franceses. Por que você não arranja um caça-níqueis, Manny? Todo mundo, velhinhas, crianças, adora caça-níqueis. Eu tenho um sistema infalível para ganhar. E seria... Acho que caça-níqueis atraem um elemento indesejável. Do céu. Oh, somos todos indesejáveis, Manny. Sim, mas seu crédito também não é dos melhores. De fato. Todos os meus amigos são franceses ou viúvas solitárias. Menos eu, Manny. Estou aqui para manter sua sanidade. Voltando ao assunto principal. Como você imprimia os bilhetes falsificados? Como você imprimia os bilhetes falsificados? Com isso. Não é linda? Na última vez em que fui preso, fiquei numa cela com o sujeito mais desonesto que já conheci. Mas ele era muito amador e foi bem fácil roubar isso dele. Obrigado. Nunca se sabe quando isso poderá ser útil. Ei, isso é meu, Manny. Quem sabe depois de você acertar a conta do bar, não é, Charlie? Oh, Manny. Tem que acertar a conta. Tá, fale sobre o seu sistema. Fale sobre o seu sistema, Charlie. Não posso lhe contar meus segredos. Só este. Você tem que se unir ao vilão, Manny. Você precisa entrar na máquina e fazer com que ela queira jogar. Pensando melhor, fique longe das minhas roletas. Pelo terno? Onde você o roubou? Manny, se você aprender a jogar com o acaso como Charlie, talvez consiga um terno como este algum dia. Hum, não. O que mais você sabe falsificar? Mais nada. Qualquer coisa. Hum, e habilitações de motorista? E habilitações de motorista. Fácil. É só me dar uma foto recente, 50 paus e... E umas duas semanas, ok? Você sabe fazer passaportes? Manny, em vários aspectos você ainda pensa como um vivo. Nenhuma alma precisa de passaporte. Somos todos cidadãos da mesma pátria e nosso rei cavalga um corcel branco. Então, passaportes não. Não. Aquele holograma é difícil de fazer. Você sabe. Quando eu pensar em algo de que preciso, eu votarei. Eu não sou um poço de desejos, Manny. Bem, tenho negócios para cuidar. Então... Oh, sim, Manny. Por favor, continue com sua vida glamourosa. É, pelo menos sabemos que se precisar dele... Temos aqui. Noir. Perremanque. Bom. Vamos ver. Acho que Glotis é bom em tudo que tenha pedais. Se eu mostrar isso aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Isso aqui. Ah, Mario de Ouro. Um licor fino com sólidos flocos de ouro. Não quero mesmo fazer isso. Não quero mesmo fazer isso. Isso mesmo. Talvez só um golinho. Ah, Mario de Ouro. Um licor fino com sólidos flocos de ouro. Acho que não consigo engolir mais nenhum metal agora. Perfeito. Vamos ver o que mais temos aqui. Não muita coisa. Eu e essa impressora de bilhetes. Vamos ganhar uma nota. Opa. Então já sabemos a senhora. Eu e essa impressora de bilhetes vamos ganhar uma nota. Sabemos a utilidade disso. Manuel, lamento saber que você não teve notícias de sua match. Tenha paciência e mantenha seu coração aberto. Se tiver de ser, algum dia vocês estarão juntos novamente. Ha, ele ainda acha que estou apaixonado por ela. Manuel, encontramos a cabeça da serpente. Com o acesso ao computador que você nos deu, achamos o caminho que nos levou ao homem que corrompeu o departamento da morte. Seu nome é Héctor Lemans. Começou com um escroque ordinário e tornou-se gordo e poderoso roubando os recém-mortos. Fique atento ao nome Héctor Lemans, Manuel. E tenha cuidado. Caro amigo, nosso movimento agora é um fato e nossas fileiras aumentam rapidamente. Muito disso deve-se a nossos sistemas de inteligência e comunicação que devemos a você. Considerando sua contribuição, tenho o prazer de anunciar sua promoção a agente especial. Eu, Salvador Limones, da Aliança das Almas Perdidas. Boas novas, descobrimos um novo talento secreto de nossos pequenos mensageiros. Não sabemos como, mas esses pássaros misteriosos encontram seu destino. Apenas olhando uma foto do destinatário. Para comemorar, Eva fez boininhas para eles. Vou mandar algumas fotos. Manuel, fiquei preocupado ao saber que você comprou uma lanchonete e a transformou em casa noturna. É bom que você se sinta bem em Rubacava, em sua longa estada. Mas não perca de vista as metas maiores. Nossa verdadeira glória não está neste mundo, mas no próximo. Acabei de receber esta. Cuidado, Manuel. Você está com o pé na cova. Espalhou-se pelas ruas de Almarro o boato de que você estaria em Rubacava. Se isso chegar aos ouvidos de Héctor Lemans, ele enviará seus aceclas atrás de você. Esqueça por um tempo sua busca por Mercedes. E, por favor, saia de Rubacava no primeiro navio. Acho que ele está exagerando um pouco. Mas não foi uma boa ideia colocar meu nome na placa lá fora. Agente Calaveira, soube que você chegou bem a Rubacava. Isso é bom, já que assim poderá continuar a servir a AAP. Tenho o prazer de informar que os ovos que você trouxe foram chocados com êxito. Os filhotes que Eva chamou de Manny e Métis são saudáveis e anseiam por lutar pela nossa consórcia. Deixa eu entregar para ele. Vamos ver o que o Gulotes vai falar. Ah, foi entrega para o Gulotes. Calaveira, sem dúvida este é um grande digaulau. Dele algumas migalhas de pão e envio de volta depressa. Para sabermos que nosso voo inaugural foi um sucesso. Manny, ajude-me. Estou perdida há tanto tempo. Por que não vim a procurar? Eu procurou. Você fugiu. Por que? Porque você disse que eu era boa. Vaguei totalmente sozinha no mundo cruel. E tudo por culpa sua. Vaguei totalmente sozinha no mundo cruel. Vai ser assim todo ano com você, Manny. Em todo dia de finados, você joga seus ossos na água e eu os pesco de volta. Não pretendo ficar por aqui muito tempo, Velasco. Assim que descobrir para onde vai aquele navio, vou atrás dele. Aquele navio vai para Puerto Zapato. É do outro lado do mundo. Nenhum navio vai para aquelas bandas, a não ser o velho limbo. Mas... Mas nada. Se o limbo é minha única esperança, já estou a bordo. Bem, boa sorte, filho. Só posso dizer isso. Nada mal esse navio na garrafa que você está fazendo aí. E na semana que vem tem feira de artesanato em Rubacava. Você sabe, então... Vou arrumar minhas coisas. Certo, filho. Faça isso. O superintendente Velasco é um velho lobo no mar. Bem, você precisa ver a mulher dele. Nada mal esse navio na garrafa que você está fazendo aí. E na semana que vem tem feira de artesanato em Rubacava. Rubacava, você sabe, então... Espere, deixe-me ajudá-lo com isso. Há algumas coisas que o homem precisa fazer sozinho. Tudo bem. Deixa eu falar com você. O que é isso na garrafa? Um rebocador? O que é isso na garrafa? Um rebocador? Acontece que isso é uma réplica perfeita do SS Lombago. Só estou com um probleminha para encaixar o balancinho aqui no gargalo. Estranho. Porque um lombago costuma ser mais um problema nas costas. Hein? Nada. Certo. Então estou pronto para zarpar. Com o quê? Com o limbo, homem. Vamos lá. Mene, mene. O limbo não é um navio de passageiros. É um pequeno cargueiro, filho. E todos a bordo trabalham. Ah, mas eu trabalho. Eu trabalho. O que você sabe fazer? Sou vendedor e gerente de restaurante. Bem, ei. Há uma vaga na tripulação do limbo. Sério? Sim, na sala das máquinas. Perfeita para seu amigo Grotes. Mas ele precisa trazer suas próprias ferramentas. Certo. Se eu conseguir ferramentas para Grotes, podemos embarcar? Ele pode. Sem querer ofender, Mene. Não tenho lugar para você no limbo. A tripulação está completa. Na verdade, a tripulação toda está a bordo. Pronta para zarpar ao alvorecer. A não ser por um. E quem é esse que ainda não embarcou? Quem é o único que ainda não embarcou? Bem, o Marujo Naranja está um pouco atrasado. Mas chegará a tempo de partir. Ah. E se Naranja não aparecer, eu posso substituí-lo? E se Naranja não aparecer, posso substituí-lo, não? Mene, você nem faz parte do Sindicato Marítimo. Eu sei disso e você sabe disso. Mas nós dois podemos guardar segredos, não é? Grotes não precisa. Mas o capitão pedirá o seu cartão. E se você não tiver rumo, será servido aos tubarões como tiragosto. E o que é pior, serei multado? O Sindicato é rigoroso, rapaz. E não quero ter problemas com eles. O que Naranja faz no navio? Ele cuida da cozinha. Ahá, gerente de restaurante. Sim, é mais ou menos o que você faz agora. Mas o peixe é mais fresco no limbo. De que ferramentas o Glotes precisa? De que tipo de ferramentas o Glotes precisa? Somente o autêntico equipamento Marbeia. Então vamos ver se eu entendi. Se eu arrumar ferramentas para Glotes. Então consigo a vaga para ele no limbo. E se o Marujo Naranja não aparecer para o embarque. Mas ele vem. E se eu conseguir um cartão do Sindicato? O que será impossível? Poderei partir no limbo de manhã? Acho que sim. E onde eu arranjo o autêntico equipamento Marbeia? Por que não perguntam a Marbeia? Está com medo de ser picado? Onde você acha que Naranja está? Provavelmente em casa, separando receitas para a viagem. Vou arrumar minhas coisas. Perfeito, filho. Faça isso. Perfeito. Então, vamos lá. Está trancado? Eu sei. Eu tranquei. Nunca foi muito bom em salto em altura. Droga de pernas curtas. Temos coisas a fazer. Uma das primeiras coisas é... Pira... Deixa eu ver... Eu vou fazer em partes que fica melhor. Eu poderia acelerar o processo, mas... Melhor não. Esses abelhas não parecem tão ocupadas. Que fria, hein, Terry? É, está sempre frio para quem não tem emprego, Manny. Por que vocês não estão lá trabalhando? Você não conhece as regras aqui do cais. Conhece, Manny? Para ter um emprego, é preciso pagar a taxa extra do sindicato, que não é barata. Não pagamos, então nos põe na geladeira. Quem está desempregado? Vocês não são do sindicato? O sindicato? Ah, eles nem ligam para nós, os pequenos. Os tiras mandam neles. E você, mais do que todos, deveria saber, Manny, que os tiras estão na gaveta dos cartéis de jogo. Faz sentido, mas meu negócio é limpo. Ei, meu negócio é limpo. Não tenho ninguém na gaveta. E o dinheiro da proteção? Então, pagamos toda semana, direitinho, como qualquer lugar honesto deveria fazer. Vê o que eu quero dizer? Esta cidade é um grande carnaval de malandros. Todos rindo e dançando e quebrando o galho uns dos outros. Então, por que vocês não pagam o sindicato e pronto? Temos nosso orgulho, Manny. Somos direitos, sabia? Sem falar que não temos nenhum dinheiro sobrando. Agora que não estamos trabalhando, quer dizer, é um problema em que a solução torna o problema pior. Como um círculo vicioso? É! Puxa, eu queria saber palavras assim. Seu sindicato é corrupto, por que vocês não registram uma queixa? Essa foi boa, Manny. Vocês ouviram isso, rapazes? Ele acha que deveríamos registrar uma queixa. Acho que vocês são um punhado de resmungões. Você não sabe como é, Manny. Todos os dias a gente vem pra cá e tenta ganhar a vida honestamente. E aí descobre que precisa ser canalha pra vencer aqui. Isso tira todo o seu pólen, Manny. Enfraquece você. Deixa eu ver. Seus tiras mandam no sindicato e o jogo está com os tiras na gaveta? É, então quem realmente toma conta do jogo? Bem, sem querer ofender, Maximino é o chefão da cidade, claro. Mas dizem que ele recebe ordens de uns gangsters da pesada de Elmarro. Aquela pista de gatos é só fachada para lavagem de dinheiro, se é que você me entende. Vocês estão sendo explorados. Precisam fazer alguma coisa. Ah, e o que podemos fazer? Somos apenas um punhado de zangões desorganizados. Não sabemos nada de nada, a não ser como levar pancada. Já que você não está usando suas ferramentas, poderia me emprestar? Bem, nós as vendemos para alimentar nossas famílias. Então como vocês vão poder trabalhar? Eu, eu disse que as coisas estavam complicadas por aqui, Manny. Percebi. Está bem complicado. Ei, você pode me emprestar um cartão do sindicato? O quê? Isso é uma piada? Você sabe quanto eu tive de pagar pelo meu ao Chochilla Charlie? Vocês conhecem um tal marujo naranja? Marbelhas e marujos não se misturam. Mas vocês são do mesmo sindicato? Bem, talvez. Mas algumas tradições são sagradas, Manny. Vocês precisam ser fortes. As coisas não são como deveriam ser por aqui, Manny. Nós, abelhas operárias, fazemos todo o trabalho. Mas não influenciamos o... Ah, é que o jeito como as coisas são produzidas deveria ser controlado pelas... Quer dizer, a gente deveria... Ah, esqueça. Eu sou apenas uma beliletrada, esfomeada e desempregada. Tá bom. Então... Vamos ver o que eu posso fazer para vocês. Pegue por aqui. Tá, eu primeiramente vou vir aqui em cima. Tem uma coisa importante que eu posso fazer aqui. É que é aquilo. Eu posso fazer... Tudo numa ordem específica e mais prática. Ou eu posso fazer dessa forma. Eu estou fazendo dessa forma que segue um pouquinho... A história em si. Mas dá para fazer de uma forma bem mais otimizada. Algo que eu não vou fazer, diga-se de passagem. Bom, vamos voltar para o café. Tem alguém que temos que... Conversar. Não, é aqui embaixo. Nosso amigo Glotes. Aí, consegui descer. Eu gosto de descer dessa forma. Tá. Vamos ver você. E aí, Charlie? Você sabe fazer cartões do sindicato? Manny! Você vai fazer turno dobrado ou só quer andar em companhia dos marinheiros? Você sabe fazer ou não? Vamos fazer um acordo. Se você recuperar meu dinheiro com Max e Mino, faço de você o presidente daquele sindicato corrupto. Não preciso ser presidente. É porque Max está com seu dinheiro. Eu deixei uma mala cheia de dinheiro como garantia de uma grande aposta no mês passado. A corrida estava arranjada, Manny. Roubaram meu dinheiro como ladrões baratos. Fique com este passe VIP para entrar no salão das grandes apostas. Eles não me deixam mais entrar lá. Deve haver um cofre na adega. E minha mala deve estar dentro dele. E você me arranja um cartão para esta noite? Se você voltar, Manny, o cartão estará sobre a mesa. Perfeito. Então já temos o que precisar. Número ganhante. O 3. Rouge. Um pé e manque. 3. Vermelho. Vamos sair. Deixa eu dar uma olhada nesse cartão que eu recebi. Vamos ver. Eu passe VIP para o salão das grandes apostas que Chau Chila Charlie me deu. Oh, melhor não mostrar isso para Glotis. Por quê? Veja que chique este passe para o salão das grandes apostas. Dá para imaginar como esse pessoal deve ser metido? Eu não acho que o lugar deles seja mais importante que o nosso. Você acha? Não sei. Eu tento ficar longe daquele lugar. Sério? Por quê? Por causa do meu... Do meu... Meu problema. Glotis? Glotis? Com o padre? Glotis? Não acredito que eu impedi de comprar um banquinho de couro por tanto tempo. Tá bom, vamos lá, deixa eu subir aqui Tá, pelo visto, o Pilotes está tendo um probleminha com apostas, pelo visto Interessante saber Vamos pegar aqui o elevador e vamos descer de novo lá Esse elevador super seguro, mas ninguém morre na terra dos mortos, então não é um perigo Tá, vamos pra cá Portas extra grossas para guardar a modernidade Boina azul não tem o mesmo apelo de calaveira café, não mesmo Boina azul não tem o mesmo apelo de calaveira café, não mesmo Olha só Então temos aqui algumas pessoas Veja, Bitniks mortos Oi, qual é o seu nome? Hum, tem um livro aqui Malucos Organização e Revolta dos Trabalhadores para Iniciantes Uh, isso aqui parece útil Ei, vocês me emprestam esse livro? Para quê? Para você xeretar nossos planos e ir contar tudo ao seu amiguinho chefe Bogen? Ei, só estou procurando alguma coisa para ler no banheiro, está bem? Nada disso, bundão Hum, que droga Lola O que você está fazendo aqui? Esta multidão não é um bom tema para fotos de recordação Exceto talvez para Lenny Shhh, Manny, estou vigiando Quero provar para Maximino de uma vez por todas que Olivia não serve para ele Ainda vidrada em Max, hein? Ouça meu conselho, minha cara Esqueça-se dele Não passa de um jogador safado Como você? Oh, isso magoa Shhh, lá vem eles Vem aqui, querida Um beijinho de despedida Oh, não me decepcione, Nick Você é advogado Não deveria ter sentimentos? Não tenho Mas reconheço um bom caso quando vejo um Ei, se Maximino vir isso Vamos acabar em um par de vasos de cerâmica Não seja tolo Ele jamais me machucaria Ele me ama A cabeça dela flipou naquela hora Enfim sós Conte-me Como vai a burguesia? Ótima Como está Max? Ah, não Nem comece Ela tá flicando ali A noite do palco aberto parece um grande sucesso As almas tímidas sempre precisam de um pouco de tempo para criar coragem Estou preocupado com Lola Ela está perdida, Manny Ela se apaixonou por Maximino Este é um erro que eu jamais cometi Ela tá flicando na parede Você acha que Nick a machucaria? Só se a encontrar E vá por mim Ele não é muito bom para encontrar coisas Hum Quem ajudaria se você subisse? Hum Está um pouco escuro aqui, não acha? Escuro e frio Como o coração dos homens Ela tá muito flicada O que você está fazendo com uma víbora como Nick? Eu poderia explicar, Manny Mas você não iria entender Sabe, estou pensando em comprar este lugar E houve um tempo em que eu pensei em comprar o seu Mas então resolvi pedir a meu namorado Max que o comprasse para mim Pode ficar com ele, estou saindo da cidade Manny, de repente você me pareceu tão interessante Por que você está indo embora? Nada Não, não Cadê? Se você subisse lá, é desse início ao show. Oh, Manny. Ler poesia no meu próprio estabelecimento? Seria como se isto fosse um grande templo construído só para me idolatrar? Oh, vamos? Está bem. Vivos, adormecemos. A vida é só um movimento rápido dos olhos. Numa cama quente, aconchegante. Enterrados, despertamos. O sonho da carne acabou, agora que estamos loucamente mortos. Acho mais legal como é que eles se estalam os dedos. Sim, mas foi o último. Por que você ainda está com voz de microfone? Para de flicar. Ei, que tal outro poema? Está bem. Do pó para o pó. Pó és e em pó as de tornar-te. Do pó para o pó. Do pó para mim. Do pó para o pó. Para o pó. Para o pó. Fantástico. Ótimo. Sim, mas foi o último. Não, não vou pedir outro poema, não. Andar por aí com o advogado do seu namorado pode ser perigoso. Oh, acho que eu estava enganada. Você entende. Ei, que tal outro poema? Está bem. Eu chamei minha gata de ossuda, mas ela não quis nem saber. Daí eu perguntei por quê? E ela me disse, amiga, porque é assim que eu chamo você. Tá bom. Ótimo. Sim, mas foi o último. Com certeza. Bem, venho buscar você mais tarde, meu coração. Vá treinando, Manny. Você vai entender. Posso entrar? Você não vai querer entrar aí. Ainda não arrumei nada. É Olivia Ofrenda. Tá bom. Eu preciso desse livro. Deixa eu ver. Ah, mario de ouro. O único... O sol dos flocos de ouro. Manuel, lamento saber que você não teve notícias de sua mente. Tenha paciência e mantenha seu coração aberto. Se tiver de ser, algum dia vocês estarão juntos novamente. Ele ainda acha que estou apaixonado por ela. Malucos. Ei, eu já comentei que vocês me lembram um amigo meu? Salvador Limones? Salvador Limones é uma ficção. Um ser lendário que povoou o inconsciente coletivo dos revolucionários. Idiota! Salvador Limones existe. E é um grande homem. Ele também tem uma letra péssima. O que é isso? Eu, Salvador Limones, o saúdo? Manuel Calaveira? Um grande aliado nesta nobre revolucionário. Você conhece mesmo Salvador Limones? Como ele é? Por que você não disse que era um soldado da liberdade, Manuel? Não posso falar a respeito. Oporia todos os envolvidos em risco. Uau! Pesou! Preciso ir. Portanto, ah... Viva la revolucion. Oh, cara! Hum... Organização. Vocês se importariam se eu desse uma olhada nesse livro? Numa boa, irmão! Opa! Valeu! Malucos! Ele pega o livro e ainda xinga os caras. Organização e revolta dos trabalhadores para iniciantes. Capítulo 1. Os operários devem controlar os meios de produção. Melhor não mostrar isso para Glottis. Melhor não mostrar para Glottis mesmo. Tá, deixa eu ver. Se eu vier aqui, mostrar isso para você. Acho que essas são as palavras que você procura. Os operários devem controlar os meios de produção. Os operários devem controlar os meios de produção. É isso! É isso que eu venho tentando dizer? Quem impedirá que os grandes da indústria construam esses navios com o pólen da explorada classe operária? Nós precisamos reagir! Hum, o que é isso? Uma abelha agitadora? E eu digo, larguemos a ferramenta já e mostremos a eles quem produz o mel por aqui! E aí! Agora chega! Sindicato! 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 Sabe, sempre achei que as abelhas podiam ter duas cores, preto e amarelo. Mas você me parece ser todo vermelho, amigo. Ah! Ei, o que está fazendo? Temos o direito de fazer reuniões pacíficas! Ótimo! Você vai precisar de muitas reuniões depois que o deixarmos em pedaços, camarada! Manny! Preciso de um advogado! Um advogado! Poguen! Agora vai ficar difícil soltar o rapaz e trazê-lo de volta para cá. Ainda bem que conheço um advogado que me deve um favor. Foi aqui que Velasco nos deixou guardar o osso móvel. Já tentei. Só Glotis consegue abrir essas portas. Esta é a ponte dobradiça que conecta este ancorador à base da pista de gatos. Perfeito. É! Parece uma ótima noite para a corrida de gatos. Interessante. Se não me engano, tinha um caminho por cima, não tinha? Uau! Manny Calaveira! Você nunca mais veio aqui me ver. Ben, achei que você gostaria de companhia, já que todos saíram para o dia de finados. Então, Manny, por que você não fica por aqui até as seis? É a hora que eu saio? Não era por aqui por cima, então. Tem esse caminho daqui. Esse é o caminho mais longo. Isso que eu queria mostrar. Esse caminho daqui. Ah, mas onde é que ele conecta? Você se pergunta. Pois bem. Desconecta o elevador. Você sabe que eu não durmo com fulanos de tal na laje, Manny. Se eu não identificar estas roseiras hoje, não estarei pronto para os dois que vão chegar amanhã. E antes que me dê conta, estou até o pescoço de Azaleias. Bom, temos muitas informações aqui. Quando eu digo muitas, digo muitas mesmo. Bom, vamos pegar o elevador. E vamos descer. Vou pegar o caminho mais curto para poder prosseguir lá. Bom, precisamos de um advogado. Isso eu consigo dar um jeito. Um advogado que eu conheço, eu sei muito bem onde ele está se escondendo. E o bom dessa cidade é que ela se liga a muitas coisas. Muitos lugares que ela se liga. Posso descer aqui ou posso subir. Vou subir e entrar aqui. Corra! Hum. Olha quem está ali. Ah, falando em advogado. Olha só. Temos um bem aqui. Hum. Bom, falaremos com ele no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. No próximo vídeo, iremos prosseguir com o Green Thunder. Aqui no canal da Elite Clássicos. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de avaliar e comentar. Isso ajuda imensamente aqui o canal. E se vocês quiserem acompanhar mais vídeos como esse. Passem aqui todos os dias para acompanhar os projetos dos outros membros. Olha vocês que acompanharam até aqui. E até o próximo vídeo. Aqui no canal da Elite Clássicos. Glottis é uma comédia. Glottis é uma comédia, por favor. Glottis é uma comédia, por favor. Glottis é uma comédia, por favor. Glottis é uma comédia, por favor.